Foi o Capão Tocar que produziu essa, pai? Então dá uma caneta de ouro pra ele Tá me deixando com ciúmes, mas não quero te assumir Tá me deixando com ciúmes, mas não quero te assumir Prefiro só ficar com medo do que você me trair Oi Lalaia, que cá pra mim? Oi Lalaia, senta pra ele Hoje a putaria até o dia amanhecer Oi Lalaia, quem tá pra mim? Oi Lalaia, senta pra ele Hoje a putaria até o dia amanhecer Hoje a putaria até o dia amanhecer Hoje a putaria até o dia amanhecer Lalaia, senta pra mim Oi Lalaia, senta pra ele Hoje a putaria até o dia meu Se envolve gostosa, nós sabe que é perigosa Se envolve gostosa, nós sabe que é perigosa Vou bolar um beck, vou bolar um beck Vou bolar um beck, se eu errar você rebola Rebola, 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 rebola Vou bolar um beck se eu errar você Rebola, 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 rebola Até o dia amanhecer Amanhecer Foi que eu pôto cá que pôzinho essa, pai? Então? Vamos dar uma caneta de ouro pra ele